Pois muito bem, chegou a vez da SP4C123 da Pulse, uma caixa de som tipicamente amplificada, que imita esse conceito de caixas profissionais, não é? Essa aqui é um pouco maior em relação ao modelo SP402, que eu gravei aqui no canal há pouco tempo. Meu gato não pode ver um papelão, né? Vocês têm gato, vocês fazem isso também? Enfim, vamos lá? Vamos conhecer? E voilá, aqui está a SP403 da Pulse, vem na embalagem uma fonte de alimentação, fonte essa aqui é bivolt, e vem também um manualzinho de instruções bem básico. Assim como acontece com a SP402, a SP403 também é simpática. Bom, eu já disse isso várias vezes e vou continuar repetindo, não é o meu estilo de caixa de som, eu prefiro mini-systems ou aparelhagem de som que tem o som em estéreo, mas esse tipo de equipamento é legal para dar uma festinha, para animar um pouco mais o ambiente, pôr no churrasco, pôr na piscina, no clube, você palestrar na rua, porque a projeção do som nesse tipo de gabinete vai bem para longe. E essa caixa aqui, como tem proporções maiores, alto-falante maior, enfim, uma potência maior também, a ideia é que realmente a sua intenção de áudio vá para mais longe. O que eu estou gostando na Pulse é a qualidade da montagem das suas caixas de som. A gente sabe que são prensas, são formas injetoras de plástico para criar as peças, mas sem rebarba, eu passo aqui a mão nas pontas do plástico, eu não sinto lâminas, não sinto nada que possa ferir, nem nada, é muito bem encaixadinho, bem feito, não é nada assim que é lindo, mas é mesmo bem feito os seus arremates. Dos dois lados da caixa de som, temos uma empunhadura para transportar a caixa, não é pesadinha não, até que é de boa para transportar com uma mão só. Em cima também temos uma empunhadura, junto com uma haste retrato, faixa não, né, uma empunhadura retrato, esqueci o nome disso aqui. Enfim, para você poder usar as rodinhas para transportar a caixa de som por aí. Eu tinha visto que o modelo anterior era feito em Manaus, essa aqui também é feita em Manaus, bem bacana, legal, interessante, né? Um dia eu quero conhecer a fábrica da Pulse lá em Manaus, que faz as caixas de som. Olhando de frente, temos aqui então os principais comandos, né, aqui em cima o painel principal. Aqui na parte de cima temos a presença do Wesley Safadão, que deve ser o garoto de propaganda da Pulse, mas vamos lá, vamos ver o painel aqui. No centro, um potenciômetro, que é para controlar o volume principal da caixa de som, ele tem limitação para menos e para mais, tem uma marcaçãozinha aqui, legal, para você saber o ponto do volume, né? Aqui à esquerda o espaço para o display digital, e aqui à direita alguns botões de comando. Botão que aciona a repetição das faixas, equalização pré-definida, prioridade do microfone, o botão de modo para selecionar as entradas de áudio, controle das luzes, playback, pausa, avanço e retrocesso. Abaixo, aqui à esquerda, um slot para cartão microSD e USB para pendrives. Conector 3.5mm para o áudio auxiliar. Temos aqui quatro potenciômetros, boa precisão, legal, tem uma certa, né? Uma acidez aqui ao acioná-los. Este aqui controla agudo, este o grave, eco do microfone e volume do microfone. Ah, viu? O conector da energia fica na frente, cara. Você vem aqui, vai conectar, aí você vai ter o fio aqui bem na frente da caixa de som. Eu acho isso bem feio. A polícia podia ter colocado isso na parte de trás, né? Conector P10 para microfone e aqui a chave que liga e desliga. Descendo, temos aqui um bocal onde se esconde o tweeter, ok? Apenas um único tweeter. E aqui embaixo, uma woofer de 12 polegadas para poder gerar médios e graves. Deixa eu ver se consigo ver detalhes do alto-falante. Cone seco padrão, suspensão mais rígida, né? Cone de papel, temos aqui a calotinha. Nada demais, né? Alto-falante padrão aí para gerar. Bom, esse tipo de falante gera muito mais médio do que grave, né? Mas eu vou fazer uns testes aqui para tentar extrair o máximo que dá. Dutos de ar, caso haja uma flexão, né? Do driver, poder ter um respiro melhor. Já mostrei a lateral, já mostrei a parte de trás. E aqui embaixo, rodinhas, ok? Para transportar, como já falei. E o espaço para você colocar um pedestal caso queira erguer a caixa de som do chão. A bateria da SP403 tem 3.000 mAh. Aqui em cima fala que tem 6 horas de duração, mas o manual cita 14 horas, mas aqui ele especifica, né? Até metade do volume. Então, 6 horas, o que diz aqui em cima, seria ela meio que no volume máximo, né? Além do pendrive, cartão micro-CD, microfone, ela também tem Bluetooth na versão 5.0 e sintoniza a rádio FM. Ah sim, e a potência? Conforme o que a Pulse diz, a SP403 entrega 550 watts RMS. Ok, vamos então ligar para ver. Bom, como sempre, utilizando um sistema de saudação, pelo menos não é tão alto. Eu vou até zerar o volume aqui e vou testar de novo. Ó, o volume está zerado. Eu vou sempre insistir aqui, dona Pulse. O som de saudação, ele é interessante, sim. E auxilia, por exemplo, deficientes visuais a informar que a caixa está ligando. Mas é importante que esse ruído de saudação obedeça o volume aqui definido, beleza? Mas, enfim, torcendo para que um dia a Pulse faça essas melhorias nesse ponto. Acendeu aqui os LEDs nessa parte, um LED azul fixo, né? E em volta era o woofer, fica trocando de cor. Eu vou dar uma escurecida aqui, só para ver. Bonito. Assim como eu falei no caso da SP402, aqui na SP403, também está bem harmonioso. Está legal esse estilo de iluminação. Então, enfim, pelo menos nessa questão, né? Já começa a me agradar bastante. No vídeo da SP402, um seguidor deu a dica de que o cabo de alimentação da fonte serve como antena. Mas nessa aqui, vou até fazer a busca. Pelo que eu entendi, na SP403 não faz diferença. Eu vou conectar. Para ver se melhora alguma coisa. Mas mesmo sem, olha lá, ela também localiza as estações. Eu estou achando que para essa caixa de som, não é necessário o cabo da fonte para usar com antena. Mesmo porque também fica essa coisa horrorosa aqui na parte da frente, né? Depois que ele termina, deixa eu ver, ele achou aqui 47 estações. Mas eu vou tirar o cabo. É, parece que ele ajuda um pouquinho, sim. Bom, se ajuda, é muito sutil, viu? O rádio não é muito eficiente, mas está aqui funcionando. Agora, eu não consigo... Ah, consigo sim, olha. Se eu apertar e segurar, ele faz a busca para o sinal mais forte da próxima rádio. Mas seria ideal se pudesse trocar de forma manual, né? De dial em dial. Mas está bom. Ok? Vou dar uma testada aqui na função do pendrive. Ele vai, deixa eu ver. Ah, bacana. Ele resgata a memória da última música, inclusive o tempo que estava tocando a última faixa. Pelos botões de avanço e retrocesso, sem novidade. Avanço as faixas, beleza. Posso retroceder as faixas também. E existe a função de passar de pasta aqui. Como funciona? No botão de modo, você aperta, segura. Olha lá. Folder on. Aí, os botões de avanço e retrocesso passam a funcionar como os botões que gerenciam as pastas. Olha lá. Pasta 15. Pasta 16. Estou avançando, como também posso voltar. Excelente. Eu vou experimentar também as funções de equalização desta caixa de som. Deixa eu dar uma fletada aqui nos agudos, no grave também. Coloquem fones de ouvido, porque fica melhor para vocês terem uma experiência sonora na tentativa de acompanhar o que eu estou escutando aqui também. Uma coisa que eu não achei legal é o aterramento desta caixa de som. Bom, pode perceber que não tem nada acontecendo, não tem nenhum ruído. Beleza? Mas, assim que ele tenta executar, ele vai abrir algum canal de áudio. Por exemplo, eu vou dar um play aqui e vou dar um pause em seguida. Percebe um chiado? Ele fica chiando e depois ele corta. Eu vou tentar baixar o volume aqui para 1. Percebe um chiado? É ruim. Isso é aterramento. A pulse precisa dar uma atenção para isso aqui. Isso não acontece na SP-402, não acontece em outros modelos de caixa de som da marca e aqui está com esse chiadinho. Porém, quando você aumenta o volume, não dá para notar, né? Aí, beleza, o som da música sobrepõe o ruído. Mas em baixos volumes, está lá a presença desse chiado que incomoda. Muito bem, para esse teste aqui eu vou deixar o volume mais ou menos do 16, ok? Aqui no meu celular eu vou deixar a equalização flat, tá? Nesse ponto aqui está bem fletado, não tem agudo, não tem grave, aqui estou puxando. Eu vou basicamente ver como é que a caixa se comporta. O agudo e o grave aqui estão fletados também, beleza? E aqui é o equalizador. A opção flat da caixa de som. Isso aqui eu acho que é setanejo. Guys, it's easy. Não sei o que é isso. It's easy o quê? Pisadinha? Funk. Gospel. A opção rock ficou interessante. A opção pop. Acho que é a que eu mais gostei. Essa Elete Elite. Dentro do meu gosto pessoal, eu gostei da opção rock e gostei mais da pop. Deixa eu ver. Tirando os agudos, tirando os graves. Agora eu vou colocar o agudo no máximo. E o grave no máximo. Nossa, que twitter forte, cara. Ele é potente, mas ele não está estridente, não está irritante. Ele está forte mesmo. Agora o grave da caixa. Aqui nessa equalização acabou dando um pouco de distorção. Agora, só de curiosidade, eu vou puxar aqui no meu personalizado, porque aqui eu tenho essa curva de equalização que eu gosto. E eu puxo o grave para o seu máximo. É aqui que eu vou tentar extrair o máximo de grave da caixa. Agora ficou legalzinho. Mas aí, né, o alto-falante não aguenta. Porque ela não tem potência, né, para empurrar o driver. Mas, consegui extrair um pouco mais de grave aqui na caixa. Dando aqui, olha, inclusive tem até um fluxo de ar aqui, ó. Ou seja, o driver está excursionando. E os LEDs, as opções que tem, será que são legais? Essa aqui é a primeira opção que tem. A opção 2. A opção 3. 4. 5. Eu achei que eu fosse trocar de cor nessa opção aqui, mas não, ele fica estático na cor verde. Essa aqui já tem uma reação rítmica, que é bacana. E aí, volta para o 1. Dá para desligar? Deixa eu ver. Vou apertar e segurar. Ah, dá para desligar. Fica apenas um painel aceso. Para ligar de volta. Aperta, segura. Beleza. Microfone. É claro que vou testar também. Está aqui na mão. Liguei. E aí, ó. Muito bom, hein? Captura de voz. Excelente. Se eu colocar aqui o microfone no volume, né? Na metade do volume, já fica bem alto. Olha, muito bom para você palestrar. A minha voz aqui saiu na Ufer, no Twitter, com qualidade, o áudio limpinho. Eu não consigo aumentar mais do que, deixa eu ver, estou no 9 agora. 9. Mais do que isso, não dá, porque vai começar na microfonia, porque eu estou muito perto da caixa. Mas, ela é muito boa. Cara, que alta, velho. Ó, excelente, hein? Para fazer palestra aí, apresentações. A caixa é ótima. E aqui no eco, temos aqui o reverb. Para quem gosta de mexer com essa função. Beleza. Agora, vamos testar aqui a função de prioridade do microfone. Eu vou dar um play aqui na música de novo. Cadê a música? Pronto. Está rolando, né? Então, sim. Não está ligado o recurso. Então, eu estou falando junto com a música. E o volume do microfone é independente do volume da música. Beleza. Agora, eu vou ligar a função. Vamos ver. Ao começar a falar, a música fica muda. A música fica silenciosa. Aí, se eu calar a boca, a música volta. Legal, hein? Bem preciso. Está vendo? Comecei a falar. A ideia é essa. É assim que tem que priorizar a voz do interlocutor. O cara ficou quieto, a música volta. Boa. Curti. 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 Se inscreva no canal. 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 Apesar de que aqui temos um display que eu sempre esqueço de mencionar, né? Um bom e velho display que parece um display de fone de micro-ondas. Mas ainda bem que tem. Que bom que tem, né? Para poder ver as funções, o tempo da música e tudo mais. Mas eu estou sempre aqui. Marcas, eu sempre vou pedir para vocês. Vamos evoluir os displays das caixas de som. Com mais animação, mais estética e tudo mais. É uma caixa multiuso bem eficiente com várias funções, incluindo o rádio FM, que é bem bacana. Conectar o microfone aqui fica bem legal, ótima captura. Muito bom as funções aqui que priorizam a voz do interlocutor, né? Que nem eu falei. A equalização dela é interessante, então eu já entrei aqui na questão da qualidade do som. É uma caixa de som que é limitada as suas dimensões e o seu tipo de alto-falante, né? Limita muito a caixa na potência. Ela é potente, mas você tem que ficar muito atento com a equalização. Se você ouvir, por exemplo, rádio FM, pendrive ou auxiliar, o áudio dela é difícil de equalizar, porque ele, enfim, é limitado, né? Mesmo que você puxa aqui o agudo, puxa o grave, pensar que o agudo é forte. Puxando bem o grave, ela não tem força para empurrar esse driver. Agora, quando eu liguei no meu smartphone, onde eu tenho uma maior liberdade de equalização, aí sim eu pude extrair bastante da qualidade do som dela e foi impressionante, eu devo dizer. Ela emanou aqui bons médios, excelentes agudos e um grave forte, quase, sabe? Quase um subgravezinho. Ela tentou entregar, excursionou bem o driver, mas ela não tem potência para empurrar com eficiência o driver, então distorce todo o áudio. Mas assim, cara, eu acho que beirando aqui, né, os 3 quartos do volume, ela manda bem. Mas se você quiser colocar no máximo, ela vai ser alta, ela vai representar legal, mas equaliza, tira o grave, porque ela não aguenta. Se ela atinge os 550 watts RMS, eu acho que não. Mas, cara, ela entrega um bom áudio, dá para fazer uma boa festa com ela, sim. A bateria parece boa, eu estou há horas mexendo aqui na caixa de som, com volume alto, testando, curtindo umas músicas e o ponteirinho aqui, né, da bateria, nem se mexeu. Então, acho que pelo menos o prometido, ela deve chegar perto ou então até mesmo cumprir. Olha, essas caixas multiuso são mesmo muito versáteis, tem algumas marcas que pecam na qualidade, outras acabam aplicando mais qualidade, que é o caso da Pulse, para esse modelo aqui. Se você curtiu, eu vou deixar o link na descrição para poder comprar uma dessa para você. Lembre-se, eu sou praticamente o único influenciador aqui na plataforma que tem 30% de desconto para qualquer produto Pulse. Entrou no site, colocou o cupom ANDREAFONTES, ganhou 30% se o produto for da Pulse. Essas são as minhas notas sobre o que eu penso da SP403, ok? Está aí, está justo, está sincero. Se você concorda ou discorda, por favor, coloque aí um comentário, quero saber qual é a sua opinião, beleza? Bem, pessoal, isso aqui então foi o unboxing e a apresentação da SP403 da Pulse, caixa de som amplificada multiuso, bacana, viu? Eficiente, tem limitações, sim. É bom que a gente sempre cobre as marcas para melhorar cada vez mais, mas esse produto aqui especificamente falando, né, está bem legal, está bem alinhado, está com uma boa potência, tem um som bacana, tem um grave legal e boas opções de conectividade. Vale a pena, sim, para você sonorizar a sua festa. Se você curtiu esse unboxing, me ajuda clicando no joinha, compartilhando o vídeo e, claro, se inscrevendo aqui no canal. Meu povo, por enquanto é isso, então. Até o próximo vídeo, aquele abraço, tchau, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho